Bom dia a todos. Tendo já o número regimental, nós vamos começar também em cima daquilo que nós combinamos. Nós vamos abrir o painel às 9h30, vamos esperar até às 10h e mais meia hora de tolerância. Se não der, aí nós suspendemos as reuniões ordinárias, as audiências públicas não. Então, hoje nós estamos até atrasados em 3, 4 minutos, mas acho que é a primeira. Então, 9h30 abrimos, 10h é o prazo, a realidade fica até 10h30, com tolerância de meia hora. Então, vamos começar então. Declaro aberto a terceira reunião ordinária da comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei nº 3.722, de 2012, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fuga e munições, combinando penalidades e dando providências correladas. altera o decreto-lei nº 2.848, de 1940, e revoga a lei nº 10.826, de 2003. Encontra-se, sob as bancadas, cópias da ata da segunda reunião ordinária realizada em 23 de abril de 2015, tendo em vista a distribuição antecipada e indaga os senhores parlamentares... Presidente, peço a dispensa da leitura da ata, por gentileza. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Fraga. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. A ata está aprovada. Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada pela apreciação da seguinte pauta. Primeiro, deliberação de requerimentos. Na deliberação de requerimentos, o que eu já quero propor aos senhores, nós tivemos, na semana passada, colhendo aqui vários pedidos de audiências públicas. E hoje temos requerimentos a ter também de audiências públicas. Nós vamos aprovar o requerimento um por um, claro. Vamos reunir esses requerimentos da semana passada e dessa semana. Os nossos assessores parlamentares, junto com o nosso relator e a presidência, nós vamos, à tarde hoje, ou logo depois da reunião, estudar os requerimentos e vamos fazer a primeira audiência pública na quinta-feira da semana que vem com os pedidos que estarão nos requerimentos, mas observada a divisão de entidades e pessoas que têm um pensamento e entidade e pessoas que têm um pensamento. Serão rigorosamente divididas. E eu também propus, senhores deputados e senhores deputados, que sejam seis palestrantes, para nós podermos ter tempo de discussão. Nós iremos marcar as audiências públicas para quinta-feira, também às 10 horas. Essa vai começar às 10 horas, porque nós não precisamos de coro. Então, 10 horas da quinta-feira que vem, nós faremos a primeira audiência pública. E essa audiência pública, nós hoje ainda, provavelmente amanhã, não mais tardar, nós já vamos dizer a todos os integrantes quais são os convidados para a próxima audiência em cima dos nomes que os requerimentos foram nos apresentados. Semana passada e dessa semana passada. Falei com você, Gonzaga, por que nós não podemos? Porque se todo requerimento que nós pegamos, nós fazemos a audiência pública, nós não vamos andar. É claro que eu vou escutar sugestões, assim, o que é mais importante, o que é menos importante, mas a assessoria técnica que vai fazer isso, sobre os nossos olhares, do Laudívio e meu, para poder realmente dar. Se nós errarmos, eu já peço perdão, mas com certeza nós iremos fazer o máximo possível para fazer um debate extremamente equilibrado aqui, para dar uma resposta à sociedade e até à própria imprensa que tem divulgado matérias totalmente equivocadas a respeito das pessoas que defendem um lado e das pessoas que defendem o outro lado. E aqui nós vamos mostrar que nós estamos defendendo o que nós acreditamos e essa presidência vai, mesmo tendo a sua opinião formada, ou pelo menos quase formada, ela vai levar esse trabalho como um mediador desses debates. Sr. Presidente, pela ordem, eu queria subscrever os itens 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8. Qual que é o 6? É o item, o item 6, o item 7. Qual o número do requerimento, por favor? É o 12 e 15 de Paulo Teixeira, o 13 e 15 de Paulo Teixeira, o 14 e 15 de Paulo Teixeira e o 1.5 e 15 de Paulo Teixeira. Está bom. Deputado Luiz Corro, nós já vamos aqui subscrever os requerimentos. Eu vou passar a palavra ao relator que ele quer fazer uma... Presidente, antes, só um minuto, Presidente, porque eu vou ter que me retirar. Segundo eu entendi, Presidente, só para o esclarecimento, os nomes postos para os requerimentos, eles serão depois estudados e realinhados. Então, por isso que a nossa secretária nos disse que um dos nomes que eu tinha indicado já estava posto. E eu vou tentar, deputado Sainé Filho, passar para vocês com antecedência, até amanhã, na tarde de hoje, a gente faz um estudo, levanta, até troca algumas ideias, se precisa. E manda nossos assessores também. Isso é, quando a gente monta o 6 da semana que vem. Se, às vezes, tiver alguma equipe, a semana que vem, a gente vai consertando para frente, mas nós vamos fazer a coisa equilibrada. Eu vou passar a palavra ao relator. Presidente, só porque vocês me retiraram. Nós temos a eleição também do terceiro... Vocês querem ouvir um alinhamento, Presidente? É, no que diz respeito... Porque tem duas, o subtenente Gonzaga. Esse foi o alinhamento que houve, segundo o deputado Molon, me falou. Há esse alinhamento, então, pelo menos para cumprir o acordo, eu já deixo aqui, expresso assim, o meu ponto de vista, a favor do subtenente Gonzaga, para a terceira vice. Eu vou voltar, Presidente, porque eu tenho o Presidente da Câmara... Então, ela tem uma reunião. Eu vou lá e vou... Vamos começar com esse assunto depois do seu requerimento. Tá bom. Então, vamos começar com o seu requerimento, número 7, 2015, da senhora Alice Portugal, que requer realização de audiência pública deste ano, e a debater as modificações pretendidas do estado do exameamento. Contra a participação dos senhores, Michel Missi, do jurista Luiz Flávio Gomes, de Júlio Jacobi Weissaflitz, de Cláudio Chaves Beato Filho, e da jornalista Suzana Vajão. Para encaminhar, conselho da palavra, o autor do clima, não está presente. Consulta o plenário, se algum deveria encaminhar a conta da matéria. Em votação, o requerimento número 7, 15. Os deputados que aprovam, como se acham. Aprovado. Requerimento 8, do senhor Marcos Rota, que requer a inclusão do estado do Amazonas no cronograma de seminários regionais a serem realizados pela Comissão Especial de Desarmamento. Essa questão também dos estados, viu, Marcos? Nós vamos depois selecionar e ver e fazer daquela forma que nós vamos estabelecer quem faz o requerimento do estado, mais ou menos comanda a reunião. Claro que a gente vai se esforçar para ter a presença. Depois nós falamos sobre isso. Para encaminhar, conselho da palavra, o autor do requerimento, o deputado Marcos Rota. Sr. Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso relator, cumprimentar as senhoras e senhores parlamentares e pedir que nós possamos formar uma comissão ampla com a participação de Vossa Excelência, com a participação do nosso relator Laudívio, para que o povo do Amazonas, para que o Amazonida, de uma maneira geral, possa também dar a sua opinião a respeito dessa questão, que é uma questão extremamente importante. Em que pese, Sr. Presidente, nós tenhamos aí anos de discussão da revogação do Estatuto do Desarmamento, muitas pessoas desconhecem verdadeiramente, deputado Laudívio, o inteiro teor, as inteiras propostas do Estatuto ou da revogação do Estatuto do Desarmamento. Por isso, penso ser oportuno, presidente, que o Amazonida, de uma maneira geral, que tem as suas particularidades, que tem as suas peculiaridades, que tem os seus diferenciais, possa também ser ouvido nessa audiência pública. Por isso que eu faço essa sugestão. Eu já me antecipei, inclusive, já conversei com o presidente da Assembleia. A Assembleia está à disposição para receber os integrantes dessa comissão. Por isso que eu peço o apoio de todos nessa casa, para que a gente possa aprovar esse requerimento. Obrigado, deputado. Eu conselho o plenário, se algum deputado deveria encaminhar a conta da matéria. Em votação, requerimento nº 815. Deputados, quer apoio para o único que você acha. Deputado, aprovado. Requerimento nº 915, do Sr. Luiz Carlos Reis, que requer a realização dessa comissão especial em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Para encaminhar, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Luiz Carlos Reis. Sr. Presidente, colegas parlamentares, da mesma forma, eu acho que o Rio Grande do Sul, deputado Fraga, está aqui, deve ter sido o estado que foi campeão de voto, naquela ocasião, quando fizeram aquele plebiscito. Então, por isso, é importante nós voltarmos a debater esse assunto com o relator, o deputado Laudivo, e que a gente possa estar presente no Rio Grande do Sul, que a demanda é muito grande. Por isso, a gente está só pedindo apoiamento dos colegas, para que a gente possa fazer no Rio Grande do Sul também essa mesma audiência pública. Ok? Sr. Presidente... e Santa Catarina. Que será observada. Então, eu gostaria de só acrescentar, junto ao relatório do Luiz Carlos Reis, a inclusão, no caso de Santa Catarina, entre os estados que terão uma dessas reuniões. Pois não. Na verdade, Sr. Presidente, na verdade, as capitais que foram colocadas aqui no nosso encontro, na nossa reunião passada, foram São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Amazonas, que foram os pedidos que nós recebemos semana passada. Então, nós fizemos essa colocação e agora, com os requerimentos, nós vamos ouvir e vamos definir... Mas, de qualquer maneira, o requerimento tem que ser apresentado. A proposta... Só relembrando, na verdade, nós estamos só relembrando os estados que nos solicitam. Deputado Fraga. Sr. Presidente, eu quero me somar aqui à ideia do nobre colega Luiz Carlos Reis. O Rio Grande do Sul é emblemático nessa questão do desarmamento. É o quinto estado menos violento do país. É o quinto estado menos violento do país. Estou falando pausadamente para os desarmamentistas entenderem bem. E foi concedido 1.060 portes de armas... O estado com o maior número de portes de armas. É, é o Rio Grande do Sul. No entanto, ele tem um índice de mortes muito baixo com relação ao resto dos estados brasileiros. Portanto, para mostrar que não é a quantidade de armas que gera a violência tão deflagrada pelos desarmamentistas. Portanto, eu sou totalmente favorável, mas acredito que algum parlamentar da região Nordeste precisa apresentar um requerimento para inserir nessa discussão estados como, por exemplo, Alagoas, que já é exatamente o oposto do Rio Grande do Sul. Mas eu sou favorável à aprovação do requerimento. Deputado, o subterrante Gonzaga. Sr. Presidente, Sras. Presidentes, Sras. Deputados, só para lembrar aqui o deputado Rogério Peninha que a data, inclusive, de Santa Catarina, já houve até uma sugestão. É o dia 15, não, já está com o problema. Acontece o seguinte, aqui eu até vou arrumar mudança, porque o presidente Eduardo Cunha mudou a data da sessão de novembro para Santa Catarina, passou para o dia 8, e aí fica muito em cima para nós fazermos juntos. Então, vamos ter que programar outra data em função dessa mudança que o presidente Eduardo Cunha fez. Mas fica convidados todos para a sessão itinerante em Santa Catarina, dia 8, sexta-feira. Inclusive, se quiserem ir junto, é só dar o nome para ir junto com o avião do presidente Eduardo Cunha, que vai na quinta-noite. Ok. Bem, em votação de 2009, há crescido destrecimento do Estado de Santa Catarina também. Os deputados que o aprovam, Permaneça como se acha. Está aprovado. Eu não vou passar para outro requerimento. Antes de passar, essa questão das viagens ao Estado, nós também vamos decidir como é que nós vamos fazer para dividir os Estados e a forma como vamos realizar essas audiências lá. Requerimento número 10, senhor Alberto Fraga, que requer de essa pôr com a participação de Adilson Dallara, advogado e consultor jurídico, Irapuan Costa Júnior, ex-governador e ex-senador por Goiás, para debater o projeto de lei nº 3.722, de 2012, senhor Rogério Peninha, Mendoza, que disciplina as armas sobre aquisição pós-pós-ificacionário de fuga e munições, combinando penalidade e dando providências correláveis. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor e o governador do deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, é apenas para equilibrar o jogo. Eu acho que o debate precisa de ter o contraditório, os prós e os contras. Então, são pessoas que nós conhecemos as suas posições, mas que possuem grandes informações para que possa engrandecer e enriquecer o nosso debate a respeito do tema. Deputado Bolão. Presidente, nada contra. Eu quero apenas reiterar aquela sugestão que fez a V. Exª na reunião passada, de que possamos depois, se V. Exª permitir, chamar uma reunião com V. Exª e com o relator, para a organização dessas audiências. Eu sou a favor de que todas as posições estejam presentes, que a quantidade dos membros seja equilibrada, mas, por exemplo, para o bom andamento dos trabalhos, fazemos uma audiência pública com representantes das forças de segurança. Fazemos uma outra com pesquisadores. Fazemos uma outra com ONGs. Tem ONGs que são contra, tem ONGs que são a favor. Então, mesmo lado, a mesma quantidade de cada lado, mas uma audiência pública com ONGs. E assim por diante, porque acho que isto aí vai ajudar a fazermos um debate mais racional e menos emocional, que acho que deve ser o objetivo da nossa comissão. Deputado Bolão, um pouco antes da excelência chegar, nós estamos até discutindo sobre isso. Eu vou repetir. Eu vou acolher o Secrimense da semana passada, acolher o Secrimense desta semana. Nossos dois consultores estão ali, o Fidelis e o Rocha, estão aqui presentes, junto com o relator, junto conosco, e com sugestão de vocês, nós vamos juntar os requerimentos e fazer a primeira audiência pública na quinta-feira da semana que vem, às 9h30. Exatamente com equilíbrio bem rigoroso. Não, mas com relação ao equilíbrio, eu já não tenho nenhuma dúvida. A excelência já assumiu esse compromisso com o relator, eu estou tranquilo com isso. O meu problema não é esse. O meu problema é o tema de cada mesa. Então, uma mesa, ser com pesquisadores, por exemplo, a outra com representantes, para ter uma lógica. Tá ótimo, rocha aí. Não misturarmos, por exemplo, uma ONG contra com um representante de uma força de segurança que é a favor, porque vai ficar dissonante. Tá certo, tá certo. Essa é a minha proposta. Não, a ideia é muito boa e eu sugiro que a gente faça, baseado nisso que o deputado Molon disse, além da divisão, também o tema, desculpe, o tema não, as entidades serem mais ou menos correlatas. Agora, presente uma sugestão. Pois não, claro. Quanto ao horário, ao que tudo indica, as sessões agora do plenário passarão para quintas de manhã em sessões extraordinárias. Aí nós teremos que passar para quarta-feira à tarde. Eu sugeriria à vossa excelência ou passar para quarta-feira no começo da tarde ou na própria quinta-tarde, como você... Eu acho que quinta-tarde, Molon, deputado Molon, desculpe. Eu acho que quinta-tarde vai esvaziar um pouco de deputados. É possível. A gente poderia fazer na quarta-feira, no começo da tarde. Cedo, né? Cedo tem as comissões, né? Não cedo que eu digo no começo da tarde. Eu te marcaria uma e meia, por exemplo, 13h30. Eu queria até, dentro dessa ideia, pedir que vossa excelência, que também deve ser membro, como o deputado Molon é, e a maioria aqui, esse pessoal que está na comissão, na comissão de segurança pública, muitos estão na comissão especial de desarmamento, muitos estão na comissão, na CPI do sistema carcerário. Então, seria conveniente também a gente procurar não chocar com os horários das outras atividades, até mesmo para não esvaziar. e vai ficar aquela coisa ruim. O deputado está aqui, sai correndo para outra comissão. Vai ser difícil. É difícil, difícil. Mas não vamos fazer o possível, Flávio. Vamos fazer o possível. Eu acho que quarta-feira, se realmente mantiver as reuniões, na quinta pela manhã, lá, acho que nós temos que fazer... Deputado, a senhora que tinha um problema também... Que é quarta-feira também? Então, tá. Então, tá bom. Porque nós também vamos atendê-la também. Não, quarta. Nós faríamos na quarta-feira. Na quarta-feira da tarde. Vamos tentar atender a melhor maneira possível. Senhor presidente, se me permitisse, eu gostaria de acrescentar a esse requerimento... Deputado Fraga? Eu gostaria de acrescentar, deputado Fraga, a esse seu requerimento, alguns nomes. Eu sugeriria o professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfield, senhor presidente. Também, Tony Eduardo, diretor do Clube 38 de São José, Santa Catarina. E, Lucas Silveira, presidente do Instituto de Defesa, que é de Curitiba, Paraná. E, hoje, é parabenizar o deputado Fraga pelos nomes, principalmente o B.M. Barbosa, Fabrício Rebelo. São pessoas que realmente conhecem muito desse tema. Só se me permitisse, junto ao seu requerimento, acrescentar esses três nomes. Não vejo nenhum problema. Agora, consulto, V. Exª, se aqueles nomes que o deputado Zequinha Sarney são esses, não, são outros? Não, não, porque do Zequinha, provavelmente, não vou falar os nomes nossos. Mas o Zequinha não acrescentou os nomes. Ah, já está aí, senhor. Os nomes do Zequinha já estão aí, deputado Zequinha. Não, não estão comigo. O deputado Zequinha só falou comigo, porque o que eu não entendi é que o deputado Zequinha Sarney queria acrescentar alguns nomes para que houvesse esse equilíbrio que o deputado Molon acabou de falar. Tá bom. ocorre que, né? Eu acho o seguinte, Sérgio, vamos resumir isso. Eu acho que nós vamos acolher os nomes. Todos os nomes. Vamos ler e depois nós vamos chamar todos. Sem nenhum problema. Então, eu acolho com muito prazer os nomes. Agora, eu quero deixar claro que não serão todos contemplados. Não tem jeito. Exato. Não tem jeito. Então, tá bom. Até dentro dessa frisca do equilíbrio, presidente, todos os nomes estão colocados pelos diversos deputados e depois do momento vai fazer a composição. Tá ali os dois assessores que irão me ajudar a ajudar a mesa para poder montar isso. E quem tiver alguma sugestão diga a eles também. Presidente, eu tinha preparado um requerimento e isso me pediria para ser adendado aos nomes do deputado Paulo Teixeira. Mas, se for possível citá-los agora, não sei como é que a vossa excelência prefere. Não, não é problema nenhum. Mas, os próximos requerimentos é bom você dar uma recheada nos outros. Então, eu recheio os outros, presidente. Tá. Eu vou já adiantar porque senão não acabamos. Consulto plenar se algum deputado deveria encaminhar a conta matéria e aprovou a votação o requerimento número 10. Os deputados que a própria como se acham. Aprovado. Com a inclusão dos nomes que foram citados do Peninha e do Sarney. Bem lembrado. Requerimento número 11. Roberto Fraga. Requer de essa pública com a participação de Salesio Nuz, da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munição, Bené Barbosa, do Movimento Viva Brasil, Fabrício Rebelo, Pesquisador em Segurança Pública, Marcos Santos, da Federação Brasileira do Tiro Esportivo, e com a anel Paz de Líder da ONG pela legítima defesa, ele pode debater o projeto de lei no 3.718 de 2002, do senhor Roberto Peninha, que disciplina as normas sobre a aquisição pós-pós-securação da área de fogo e munições, combinando pela idade e dando potência correlata. Para encaminhar, conceder a palavra ao autor do requerimento do deputado Roberto Fraga. Senhor Presidente, é apenas para avisar o bom debate. Eu acho que são pessoas que detêm conhecimento, evidentemente, são favoráveis, e junto com os que têm opinião diversa, evidentemente, que vai, mais uma vez, enriquecer o nosso debate aqui. Por isso, eu peço a aprovação. Consulho do Penal, segundo o deputado, eu quero ver quanta matéria. Em votação, requerimento número 11, 15. Deputado que aprova o Penal como se acha. Aprovado. Requerimento número 12, do senhor Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública para tratar dos temas referentes a essa comissão especial. Com a participação dos senhores, Aide Caruso, antropóloga e especialista em justiça criminal e segurança pública da UNB. Arthur Trindade, secretário de segurança pública do Distrito Federal. E Álvaro Fajardo, ex-secretário de Estado, extraordinário de ações estratégicas do Espírito Santo. O autor não está. Consulto plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, o requerimento, deputado Bolon. Presidente, eu quero encaminhar a favor do requerimento do deputado Paulo Teixeira e pedir que V. Exª acolha os nomes que eu gostaria de sugerir para serem... Pois não. É o requerimento 12, não é que você menciona? Isso, isso. Seriam os nomes do Tony Jean Barbosa de Castro, que é chefe da Divisão Nacional de Armas da Polícia Federal. O Daniel Serqueira, que é diretor da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado do IPEA. A Valéria Velasco, que é representante do Comitê Nacional de Vítimas de Violência. O Renato Sérgio de Lima, doutor em Sociologia e coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Júlio Jacobo, que já foi aprovado, salvo engano, no requerimento da deputada Alice, então seria desnecessário. A Aide Caruso, que já consta do requerimento do deputado Paulo Teixeira. A Ilona Zabo de Carvalho, especialista em redução da violência, fundadora e diretora do Instituto Igarapé. E, por fim, o Rubens César Fernandes, ou algum representante da fundação, da organização não governamental, Viva Rio. Então, seriam esses nomes que eu queria pedir que você nem se acolhesse. Não, serão acolhidos. E vou pôr em votação o requerimento do Sr. Paulo Teixeira com a inclusão dos nomes do deputado Alexandre Bollon acabou de citar. Em votação, o requerimento com a inclusão desses nomes do deputado do Carvalho, como se acha. Aprovado. Requerimento número 13, do 2015, do Sr. Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública para tratar dos sistemas de referência dessa comissão especial com a participação de um representante do Instituto Sol da Paz e dos senhores Edson Ortega, ex-secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Túlio Kahn, sociólogo, pesquisador de segurança pública e José Vicente, Coronel da Reserva da PM e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Para encaminhar, concedo a palavra, está ausente, consulto o plenário se algum deputado... Presente, queria aproveitar e sugerir um outro nome para este novo requerimento que é o nome do Ivan Marques do Sol da Paz. Consulto o plenário se algum deputado deseja encaminhar quanto à matéria. Em votação, o requerimento número 13, com a inclusão do nome apresentado pelo deputado Alexandre Bollon, o deputado que eu apoio para eles quando se acham. Aprovado. Requerimento número 14, o Sr. Paulo Teixeira, que requer a realização de liderança pública tratada de termos referentes às Comissões Especiales do PED 3722 de 2012, com a participação dos senhores. Tony Jean Barbosa de Castro, chefe da Divisão Nacional de Armas da Polícia Federal, Daniel Serqueira, do IPEA, representado do Conselho Federal de Psicologia, da Comissão Brasileira de Injustiça e Paz, da CNBB, do Comitê Nacional de Vítimas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Sr. Júlio Jacobi Vaissev, que está também indenizador do Mapa da Violência, para encaminhar, conselho a palavra ao autor, ausente, consulho o plenar, segundo o deputado, ele encamado quanto à matéria. Em votação, o requerimento do 14 deputados, que apoiem para a mesa como se acha, aprovado. Requerimento número 15, o Sr. Vão Valente, que requer a realização de seminário em São Paulo, que requer a realização do seminário em São Paulo, para debater o PL 3722 de 2012, para encaminhar, conselho a palavra ao autor do requerimento, do deputado Ivan Valente, que acabou de chegar. Chegou, estava esperando para chegar no requerimento. Para ser anunciado oficialmente. Sr. Presidente, peço as coisas aí por estar na CPI da Petrobras e tem que ficar se desdobrando. Eu fiz um requerimento para a nossa possível audiência em São Paulo, com alguns nomes aí que são bastante conhecidos e outros já participaram, inclusive, de debate com a produção intelectual a respeito dessa questão. Agora, os nomes que estão colocados, eles são nomes também que podem fazer parte de outras audiências. então, é só uma sugestão, Sr. Presidente? Essa sugestão do deputado Ivan Valente, eu vejo ela como muito interessante também, porque, de repente, esses integrantes desses nomes que não serão contemplados em audiências aqui, poderiam ser contemplados às vezes em União dos Estados, dividido também, equilibradamente. e às vezes você tem pessoas que têm bastante acúmulo nos Estados ou de uma instituição, uma entidade, que tem várias pessoas com capacidade, debate e podem se distribuir. Então, eu peço o apoiamento dos nobres pais, é o nosso requerimento, mas sem prejuízo de, na hora de acertar o conjunto das audiências, eles também sejam redistribuídos nas audiências públicas dos Estados. Até na audiência, inclusive, aqui em Brasília, aqui na Câmara. É, aqui, então, bom, vamos acabar o seu requerimento, depois nós terminamos. Alguém, consulta o plenato se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 1515. Deputado, aprova o problema como se haja aprovado. Presidente, vou ter a favor da iniciativa do deputado Ivan e a assessoria do deputado Cláudio Cajado, me solicitou também que pedisse à V. Exª a aprovação de um seminário como esse, só que na Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, eu vou apresentar à V. Exª porque ele não pode ficar e me pediram para apresentar, então, pô, nós vamos ter que incluí-lo também no requerimento de aprovação do... Ah, perfeito. Você vai colocar alguns nomes também. Eu gostaria de subscrever o do deputado Cláudio Cajado. Pois não. Já havia citado essa possibilidade na reunião passada. Eu só peço que nós vamos incluir no requerimento o deputado do Estado. Pois não, deputado Guilherme. Essa mesma audiência solicitada para o deputado Ivan Valente, se requerimento, colocar alguns nomes também. Ah, é. Desculpa, Guilherme. Eu esqueci. Pode ser incluído no requerimento do deputado do governo Valente que é São Paulo. Está certo. O exª inclui três nomes aqui nessa mesma... Eu faço isso via requerimento. Não, não pode citar. Não precisa. Só citar. Gostaria de convidar também o Bené Barbosa, do presidente do movimento Viva Brasil, o coronel Telhada, deputado estadual do PSDB de São Paulo e o delegado Alim, deputado estadual do PP de São Paulo. Esses três nomes eu gostaria que participassem também dessa audiência pública na Assembleia Legislativa solicitada pelo deputado Ivan Valente. Mas isso em São Paulo, Fragar. É isso. Aí nós vamos... Aí o Guilherme, viu? Deputado Guilherme, nós vamos também controlar essa questão. Não, mas tudo bem. Se ele vier aqui, ótimo. Se ele vai falar também. Perfeitamente. Não teve problema nenhum. Pode ir até nos dias. Não, deputado Fragar. Acho que não teve problema algum ele participar das duas. Então, eu vou votar o requerimento do deputado Ivan Valente incluindo os nomes apresentados pelo deputado Guilherme Murcio que aqui já é anotado e depois se passa. Em votação, requerimento número 15. O deputado diz que a própria reconhece acha. Aprovado. Requerimento número 16 do senhor capitão Augusto que requer a realização de audiência pública com a APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados na pessoa do senhor presidente Jânio Martins de Oliveira Neto. Para encaminhar, conceda a palavra ao autor do requerimento do deputado capitão Augusto. Senhor presidente, demais deputados, APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente doutor Jaime, é uma associação que participa ativamente de todos os projetos que trata, não só a questão da segurança pública. Então, é de suma importância, que eles participem também dessa audiência pública e até um pedido do interesse deles também de estar conosco debatendo o assunto. Consulto plenar, se algum deputado deveria encaminhar contra a matéria. Presidente, apenas pedi com a excelência então inclua o requerimento do deputado Cajado na votação deste, não é isso? Embora se traje... No do Cajado, nós incluímos o Ivan Valente. Ah, porque era seminário também, É, porque também é seminário. Em votação, requerimento do 16, deve que os deputados que a prova permaneçam como se acha. Aprovado. Bom, então nós vamos, vou repetir... Pois não. Eu só pediria à comissão que nas próximas audiências ou nas próximas sessões nós fizéssemos os requerimentos para não ficar tão informal como foi hoje aqui. Isso mostra, pelo menos, que há um bom entendimento para nos encaminharmos para os debates e discussões. Mas que, se sejam feitos os requerimentos de forma formal, você não tem problema. Alguém pode ser esquecido e depois vai dizer, olha, e o papel não se apaga. Mas acho que todos esses nomes estão vindo também através de requerimentos que seriam, teoricamente, extra-pauta. Está bom? Deixa eu voltar a falar. Eu não levantei os números, os nomes, a quantidade de nomes que já foi apresentado nessas duas sessões, mas é uma quantidade bastante elevada. Eu vou fazer o que eu disse, nós vamos ser seis palestrantes da próxima quarta-feira ou quinta, nós vamos ver, aí nós vamos informar, seis palestrantes que nós vamos dividir e vamos escolher lá, claro que não vou agradar a todos, porque um queria o seu, outro queria o daquele, mas nós vamos tentar fazer isso. E depois vamos discutir também a participação nos estados, o mais rápido possível a gente vai levar para os estados. E é isso, acatar a sugestão do deputado Ivan Valente que alguns desses nomes que foram apresentados sejam apresentados também nas reuniões dos estados. Nos estados, eu repito, quem convocou a reunião para os estados, ficariam teoricamente responsáveis pela organização lá e também até pela condução. O relator já me disse que tentará acompanhar em todas as audiências públicas fora. pelo menos vamos tentar. A presidência, nós temos dois vice-presidentes já eleitos e vão eleger o terceiro. Nós também dividiríamos entre os três vice-presidentes e os três vice-presidentes também essas, por exemplo, por exemplo, lá em Salvador, o deputado Cajado comandaria em São Paulo, o deputado Guilherme Muzo comandaria, enfim. Presidente, vossa excelência pretende fazer essas reuniões nas assembleias legislativas. Assembleias legislativas. De preferência, nós podemos até estabelecer, que obrigatoriamente teria que ser assembleia. Eu acho que até seria uma sugestão. Acho que seria uma sugestão. Eu acho muito mais seguro. Eu acho que nós podemos também fazer isso como meta nossa. Eu acho que será nas assembleias. Se algum assembleia, depende da responsabilidade de cada deputado que está pedindo e se já concordar com a assembleia lá. Ficou uma boa sugestão. Mas ele vai fazer por dia que não tiver. A de São Paulo é grande, viu, Perino? O centro de Santa Catarina tem várias salas lá. Presidente, pois não, deputado? Eu queria sugerir que as audiências dos estados fossem sempre com a anduíncia coletiva dos deputados daquele estado. Isso é algo de contorno. E outra coisa, deputada, eu acho que nós podíamos sugerir também o dia das reuniões fora do estado. Isso, isso. Eu não sei qual é. Eu sugeriria segundas-feiras. Segundas-feiras os deputados estaduais também não estão nos estados. Ah, bom. Mas também não podemos sair na quinta, né? É, não podemos sair na quinta. Eu acho que entre segunda e sexta, eu acho que segunda seria mais apropriado, né? É verdade. Não é verdade? A gente faria na parte da tarde que às vezes daria tempo de chegarem. É verdade. Faria na parte da tarde e viríamos embora da noite. Vamos esperar o presidente Eduardo Cunha cansar. A gente faz as coisas. mas está bom. Bem, então, está bem claro as coisas, gente. A reunião será, então, na semana que vem, quarta ou quinta-feira. Quarta à tarde ou quinta de manhã. Agora, é, não, é... Nós temos aqui o deputado subterrante Gonzaga e o deputado Adail Carneiro. Por favor, Fraga. Agora, aqui é o seguinte. Quando nós instalamos a comissão, o deputado, nós instalamos com dois vice-presidentes e o relator, claro. Antes que eu entrar nesse assunto, eu vou passar a palavra ao relator, que ele quer fazer uma observação que me pediu no começo. Relator, dizer que todos os requerimentos, conforme acabou de falar o presidente, serão analisados. Boa vontade para visitar os estados, todos nós aqui temos. Boa vontade para discutir de forma imparcial, todos nós temos. O Molon colocou muito bem na penúltima reunião, não foi nem na última, nós conversamos a respeito disso, encontrar esse equilíbrio de quem é contra e de quem é a favor para que possamos trazer para a sociedade brasileira o melhor resultado após escotadas todas as discussões. Mas, eu sou jornalista, meus amigos. Durante 35 anos, e eu repito isso aqui com muito orgulho, ocupei o maior microfone do Estado de Minas Gerais com um programa que tinha, como o meu presidente que muito bem sabe que é mineiro, 360 mil ouvintes por minuto. Isso dava quase que 3 milhões de ouvintes por hora. Uma das maiores audiências do rádio brasileiro. E eu aprendi que nós devemos trabalhar com coerência e com seriedade. Ouvir os dois lados sempre, eu tenho por mim o seguinte, toda história tem duas versões e uma verdade. A gente tem que sempre procurar a verdade. A minha assessoria foi procurada por um jornalista de nome Gil que representa o jornal É o País que está há dois anos sediado em São Paulo e que circula na França, na Espanha, em Portugal, em países da América do Sul para falar da importância da relatoria do projeto do nosso companheiro Peninha. E eu falei tudo aquilo que me foi perguntado da melhor maneira possível, dando as respostas que seriam cabíveis naquele momento. E para minha surpresa, o jornal foi publicado e eu recebi uma cópia em que o jornalista afirma que eu fui financiado na minha campanha por uma indústria armamentista, o que não é verdade, senhores deputados. Eu estou em primeiro mandato. Ele disse no É o País que eu fui financiado por uma indústria armamentista na minha eleição. Eu fui um deputado federal eleito pelo Estado de Minas Gerais com um gasto de pouco mais de 230 mil reais que era o que eu tinha, que eu juntei a minha vida inteira e botei na minha campanha. Eu não tive ajuda de indústria armamentista, não. Em determinado momento, ele questionou se o presidente, o nosso deputado Marcos Monte, se o posicionamento dele poderia ser tendencioso pelo fato de ter recebido verbas também da indústria armamentista e eu disse a ele que era uma notícia nova que ele me trazia que eu não tinha conhecimento se o presidente teria recebido. mas que se tivesse recebido por conhecer o presidente o deputado Marcos Monte eu tinha certeza que todos os proventos teriam entrado de forma direta e legal não ilegal e legal portanto não havia na minha concepção nenhuma dúvida em relação a isso. Ele disse mais que eu iria consultar a rota em São Paulo a polícia violenta que nós temos no Brasil eu não disse isso na entrevista por telefone eu disse que havia feito um debate em Minas Gerais com um advogado com um jurista que pertence a uma entidade e que ele por ser ex-militar paulista tinha dados da rota e que eram dados que me seriam encaminhados assim como estaria esse advogado encaminhando também dados da polícia militar do estado de Minas Gerais. Esse jornal meus senhores chama-se El País o jornalista Gil é o nome é venezuelano ou espanhol o relator? Desculpa, esse jornal espanhol espanhol eu estou encaminhando através da nossa assessoria jurídica eu chamar direito de resposta porque por azar dele eu sou muito cauteloso e a entrevista foi feita por telefone eu pedi a minha assessoria para gravar a entrevista e tem sido assim e disse até mais para a minha assessoria a partir de agora não darei mais entrevista por telefone eu quero o camarada olhando no fundo do meu olho para conversar direito comigo porque foram 35 anos do bom jornalismo feito em Minas Gerais e vou continuar a exercer o meu mandato aqui com o melhor que eu puder fazer com muita lisura e com muita seriedade eu gostaria de ter feito esse registro aqui para os senhores porque o que o El País fez nós vamos encontrar pela frente com muitos outros os órgãos com certeza que são contrários ao que está sendo discutido nessa casa aqui são tendenciosos e para tendenciosos só há um remédio a verdade e nada mais que isso muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores deputados e deputadas obrigado senhor relator acho que a esperança pois não senhor presidente eu queria apenas solidarizar com o deputado Laudívio porque em Minas Gerais desde 1992 eu milito na nossa associação e foram centenas de oportunidades tem muito e bom e foram foram centenas de oportunidades que eu tive junto a Rádio Itatiaia seja no programa do Laudívio e dos demais e efetivamente a gente é testemunha dessa preocupação em especial aqui do Laudívio que está nesse momento com a necessidade imposta por uma publicação de se justificar em razão de uma manifestação de uma entrevista esse é um risco de todos nós que dão uma entrevista de fato mas eu queria que isso além de solidarizar reforçar não porque ele abriu o microfone várias vezes entre as vezes para mim lá na Rádio Itatiaia não mas é porque de fato foi assim que ele procedeu ao longo da sua vida profissional que eu sou testemunha de perto de todos os dias na verdade então Laudívio para nós você não precisava dessa justificativa mas fica aqui a nossa solidariedade e o nosso depoimento o nosso testemunho de que de fato você enquanto jornalista não procedeu dessa forma muito obrigado subtenente Gonzaga obrigado deputado eu também acho que passar próximo item até parabenizando a postura do relator nós temos absoluta confiança deputado Laudívio da sua isenção e da forma como você vai trabalhar eu conheço também pelo seu trabalho na Rádio Itatiaia quem não sabe a Rádio Itatiaia de Minas Gerais hoje é uma das rádios mais ouvidas do país e o programa do Laudívio é um programa muito ouvido então fique tranquilo Laudívio que nós temos absoluta confiança e vamos fazer a condução desse trabalho a várias mãos esse jornal também me entrevistou eu disse para ele me perguntou se eu tinha sido apoiado financeiramente pela indústria armamentista e eu disse que sim não vejo conveniente nenhum como sou apoiado pelo lado do negócio brasileiro que cada um tem um setor que apoia a liberdade de apoio legal claro legal é natural cada um tem eu duvido que algum deputado faça a campanha por isso que é sem recursos financeiros duvido seja pouco ou seja muito e duvido que claro que pode ter algum ou outro mas a grande maioria ou a absoluta maioria esses recursos não são oriundos dos seus rendimentos pessoais do seu próprio bolso e sim de ajuda de entidades eu duvido que haja pode ser que haja eu recebi ajuda legal gastei mais do que ele com toda certeza porque ele tem 3 bilhões de ouvintes eu não tenho ouvido nenhum que me ouve eu tenho que ir para as ruas e a indústria me ajudou pouco até achei que ia ser mais foi pouco mas acho isso totalmente assim uma forma tão baixa de discutir e eu disse que me perguntando se isso interferiria na minha condição não só o trabalho meu trabalho para mostrar a isenção e o mediador que seria desse debate importante para a sociedade absolutamente não vai ser isso que vai me também me tirar da minha condição ao longo a quem me conheceu aqui já terceiro mandato que estou já me conhece estou presidindo hoje a frente parlamentar da apicórdia presidindo outras comissões e estou presidindo essa com muito orgulho e de mão até disso viu deputado Molon eu até disse nessa entrevista que eu tive o apoio para o presidente de todos os partidos inclusive do PT que a senhora representa e que eu agradeço muito e pode ter certeza que não os decepcionariam senhor presidente pois não deputado Flávio eu já estou calejado com relação a isso eu não incomodo mais peço até ao nosso relator que não se não se intimide porque outras ações como essas virão especialmente da rede globo que nós já vimos a matéria que foi feita de forma muito tendenciosa pela revista época aquilo é uma amostra do que foi feito no passado e que nós sobrevivemos e junto com o povo nós derrotamos tudo isso aí porque nós não defendemos aqui armas nós defendemos direito direito de escolha quem quiser é bem quem não quiser paciência pode botar sua camisetazinha branca com uma pomba no peito que vai resolver a vida dele agora com relação a essa ajuda que é tão falada ô gente quando fala que os deputados são financiados eu gostaria viu tem representante aí da Taurus eu gostaria que vocês me financiassem mas a campanha toda não é me dar 70 mil e a mídia dizer que eu fui financiado uma campanha de deputado federal custa 80 mil reais 70 mil reais foi o que vossa excelência recebeu legalmente portanto esse discurso nós temos que enfrentá-lo enfrentá-lo dessa forma com as verdades dizendo olha recebi está aqui declarado não foi milhões como alguns pensam ou fazem questão de dizer eu não tenho vergonha nenhuma de ter na minha declaração lá ter recebido doações da indústria bélica agora quiçá que fosse no montante que muita gente pensa que é isso é natural deputado Fraga a gente vai conviver com isso mas quando nós discutimos o Código Florestal e também que nós éramos financiado pelo Wagner e outros eram financiados pelas ONGs naquela equipe muito justo também acho que não tem nada demais para cá ou para lá então vamos perder tempo com isso gente porque isso cabe a nós conduzir com seriedade e aqui a presidência com muita isenção em relação ao caso vocês podem ter certeza pois é deputado Peninha na verdade desculpe presidente eu tinha que fazer esse registro aqui não é nem porque eu fiquei desconfortável não porque em qualquer setor tem os bons e os maus não é tem os ruins e os péssimos e no jornalismo também assim era só na verdade não era nem um desabafo não eu por uma questão moral por uma questão ética eu tinha que fazer esse registro nessa casa nessa tribuna aqui que é o local ideal para isso mas que a gente vai encontrar muitas dificuldades com meus colegas de profissão aqueles que assinam como jornalistas nós vamos encontrar infelizmente é mas deixar claro Peninha que nós precisamos muito da imprensa isso é muito importante para que a gente possa passar as nossas opiniões para a sociedade Peninha mas senhor presidente essa questão de financiamento tem também sido muito aguido sobre isso dos 27 membros segundo o levantamento que eles fizeram sete deputados tiveram algum tipo de participação financeira na campanha legalmente da indústria armamentista eu não tive nem um tostão mas duas campanhas que eu sou deputado mas ontem deputado Fraga eu por exemplo ouvi um amigo ontem fez uma colocação dizendo que o deputado Melon como relator do marco civil da internet recebeu ajuda financeira da MET não sei se é verdade ou não foi uma colocação do amigo mas o deputado Melon foi um belíssimo trabalho totalmente dizendo que se foi assim recebeu pode até não ser a realidade dos fatos mas foi um belíssimo trabalho e eu parabenizei por diversas vezes o trabalho que ele fez e absolutamente tenho certeza que caso ele realmente tenha recebido alguns recursos digamos da MET na sua campanha legalmente não interferiu no bom trabalho que ele fez assim como o amigo não recebeu mas o deputado Marcos Montes recebeu não vai influenciar no seu trabalho então acho que nós temos que parar com esse tipo de colocações porque as pessoas recebem de um lado e se for assim olha lá o que o deputado recebeu bem então nesse setor do agronegócio porque tu ganhou da Friboi o outro então ninguém vai poder trabalhar nessa casa porque a não ser que nós mudemos a legislação eleitoral e aí a oportunidade para mudar a forma de financiamento de campanha presidente o melhor foi citado rapidamente apenas para dizer que eu não recebi nenhum centavo da NET obrigado presidente obrigado eu me sinto na obrigação de também falar porque foi o seguinte o jornalista fazendo um comparativo disse o seguinte olha é a mesma coisa porque eu disse que não sentia não via nenhum problema em algum relator de uma matéria quando tivesse como doação a uma entidade interessada entre aspas e citei sem aqui nós sabemos da competência do deputado Molon e o jornalista falou assim falou assim olha é a mesma coisa o deputado Molon foi o relator do Marco Civil fez um belíssimo trabalho e recebeu doação da NET aí eu falei assim qual é a diferença então nenhuma né Molon mas aqui o Molon está dizendo que não recebeu então mais uma mais uma do jornalista isso não tem também vou passar o Marco está na fé deputado por favor deputado presidente Marcos Montes nosso relator Laudívio Carvalho e os demais membros da comissão eu queria apenas registrar o seguinte nesse nesse pequena troca de de ideias aqui nós todos estamos nos mostrando muito à vontade justamente por uma coisa se esquece muitas vezes que nós vivemos num estado democrático de direito e isso é realmente o que importa que as leis sejam cumpridas nós vamos enfrentar sem dúvida opiniões de jornalistas que nós temos todo o respeito por elas mas que são opiniões calcadas no que ele entende que seja moral ou amoral e aqui nós defendemos justamente esse estado democrático de direito eu tenho toda a confiança no presidente no relator e nos demais membros dessa comissão de fazer o trabalho que o Brasil precisa que seja feito porque a minha experiência como profissional da área de segurança como delegado da polícia federal e como procurador geral de estado me fez ver em muitos momentos a necessidade de se aprimorar essa legislação e eu posso dar um exemplo para vocês porque eu sou do estado do Almapá lá em cima e nós temos muitas pessoas na área rural e eu tive a oportunidade de ver por exemplo pessoas da área rural que precisam de uma arma porque vivem no meio do mato na selva amazônica e serem presas em flagrante porque a lei não previu uma situação para que essas pessoas pudessem eu diria sobreviver então eu quero deixar registrado isso eu não não tive oportunidade de ter o financiamento legal da minha campanha por uma dessas empresas e não me sentiria absolutamente constrangido em ser presidente em ser relator se tivesse recebido porque eu tenho certeza que as consciências de todos nós e de vossas excelências é que vão pautar esse trabalho da forma que ele precisa ser pautado era o registro que eu queria fazer senhor presidente obrigado deputado um registro muito bem colocado do deputado Alice Portugal senhor presidente bom primeiro falar na minha contingência de talvez uma das menores prestações de contas de campanha do congresso nacional cadeira aqui está danada pois é dizer que nós precisamos começar a trabalhar é exatamente o trabalho que vai nos integrar que vai quebrar inclusive preconceitos ou vai afirmar conceitos nós conhecemos alguns tem um relacionamento mais antigo aqui entre si então eu por exemplo presido a frente em defesa da polícia rodoviária federal o que me levou a essa relação com esta polícia específica o combate a exploração sexual de meninos e meninas nas estradas aquilo me relacionou diretamente com a PRF acabei criando um vínculo que hoje tem uma relação muito direta sou uma mulher de esquerda dos movimentos sociais tenho opinião sobre a questão da segurança não tenho a solução mas tenho opinião então eu acredito que essa seja uma das comissões que tem uma tarefa das mais complexas na Câmara dos Deputados então nós temos que buscar ter o máximo de harmonia de respeito entre as pessoas e talvez uma forma muito singela de responder a essas provocações de segmentos da imprensa seria tirar uma noção em apoio ao financiamento público integral de campanha obrigado deputada bom esclarecido vamos trabalhar como diz a deputada nós temos que escolher agora o terceiro vice-presidente ficou em aberto democraticamente nós temos duas candidaturas colocadas presidente pois não eu queria fazer uma sugestão vossa excelência pois não darmos para deputado Adail e deputado subtenente uma semana para dialogar e tentar modificar coloco em votação a apreciação do deputado Moulon deputado subtenente Gonzaga concordo deputado Adail eu acredito que pelo regimento da casa pela quantidade de de apoios recebidos não teria nenhum problema colocar em votação mas eu quero aqui parabenizar a retidão de vossa excelência a partir do primeiro momento que eu conversei e mostrei interesse em disputar essa vaga eu em consideração a vontade e em respeito a vontade de todos principalmente a de vossa excelência quando disse que o PT e o PSOL dentro de um acordo anterior seria o indicante dessa vaga como não tinha havido até o presente momento a indicação e o deputado Moulon me pediu que a gente deixasse essa votação para a semana subsequente para que houvesse tempo para a gente conversar então como a vaga estava destinada a um desses dois partidos eu me considero digamos assim que a gente pode sim adiar essa votação para a semana que vem enquanto há tempo hábil para uma discussão pois não deputado Moulon semana que vem nós temos uma audiência pública já é claro que a votação eu preciso ver regimentalmente se nós podemos encaixá-la na audiência pública e mesmo assim ela poderia sair do foco da audiência pública mas se vocês regimentalmente nós poderíamos colocá-la se vocês concordarem então antes da audiência pública a gente fazer semana que vem a gente faria então então tá bom então nós faremos essa votação antes da audiência pública da próxima quinta-feira votação não a escolha pode ser que nem haja a votação a escolha não havendo mais nada a tratar convoco o senhor deputado para a próxima reunião realizar-se dia dia 6 ou 7 e o horário também a se resolvido em plenar a ser posteriormente comunicado está encerrada a reunião que é um assunto sem contar